Eu acho que é importante que o Congresso tenha sensibilidade, não está tendo até agora, para entender o seguinte, ou faz uma reforma política mais profunda, ou não tem como você pedir à população que creia, porque com as regras atuais você tem os três maiores partidos somados, não tem 200 votos, e eles não estão unidos. Como é que você governa? Foi criado esse sistema de governo dando benéfica a vários outros partidos. Isso traz em si uma desmoralização do poder, você não acredita. É preciso que haja uma reforma, você tem que ter algo objetivo, impeachment não é uma vontade, porque aí é golpe. Impeachment é quando você tem realmente o esfarelamento do poder, isso tem. E junto com isso a responsabilidade de quem está dirigindo. Não está clara a responsabilidade moral de quem está dirigindo nos malfeitos. Bom, então precisa ver o que vai passar pelos tribunais, o que o TCU vai dizer. E de toda maneira, eu não acho que o PSDB vai se pôr à frente disso. Eu acho que o PSDB dificilmente vai se pôr, até porque é um erro político, você não tem, a menos que seja claro. Por que eu estou chamando claro? Suponhamos que nessas delações, apareça claramente uma incompatibilidade criminal. Aí não tem jeito. Eu vou te dizer como é que eu vejo a questão de impeachment. No tempo do Collor, eu era líder do PSDB. Eu custei muito aceitar a ideia. E o Lício Guimarães também. Por quê? Porque nós tínhamos medo das consequências. Digo, isso aqui faz o impeachment e o que acontece depois? Naquele tempo era o medo de um retrocesso militar. Até que o irmão do Collor deu uma entrevista e não dá mais. Aí você tem que aceitar o fato. Mesma coisa agora. Se houver um fato concreto, vai fazer o quê? Agora, não é o que se deseja. Eu entendo que a população queira se tirar Dilma. Tudo bem, isso é um sentimento, digamos assim, periférico. Quero tirar. Mas e depois? E as instituições? Qual é a base para se tirar? Não pode. Você tem que ter realmente, seguir a Constituição. Ela fez uma coisa complicada. Porque ela delegou o poder na economia a uma pessoa que pensa diferente dela. E na política ao vice-presidente, que agora recuou. Então, nós continuamos nesse impasse. Não está claro de saber qual vai ser o desdobramento disso. Como eu disse aqui que o motor que impede o processo não está sob controle do político, que é Lava Jato e Crise Econômica, isso é que vai impelindo para alguma saída. Não está claro ainda. Porque nem a crise terminou, nem chegou ao fundo do poço e nem Lava Jato.